A Procuradoria Geral de Cuiabá tem um quadro de trinta e dois procuradores, tão profissionais que trabalham como advogados do município. Há dez anos, dezesseis procuradores entraram com uma ação contra o próprio município, pedindo benefícios salariais. Em dois mil e sete, a Prefeitura foi condenada na Justiça e os procuradores conseguiram aumento nos rendimentos. Com a decisão, a Prefeitura paga adicional por tempo de serviço e foi intimada a pagar também uma gratificação de produtividade de sete mil e setecentos reais. A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público quer suspender a sentença. Para o promotor de justiça, houve colusão das partes, ou seja, os procuradores se organizaram de forma a prejudicar a defesa da Prefeitura. Um acordo para que a Prefeitura perdesse essa ação, o que vinha trazer benefício, ganho direto aos procuradores do município, que são as pessoas que têm o dever de defender o interesse da municipalidade. A decisão favorável aos procuradores é retroativa. Somando as dívidas passadas, o prejuízo aos cofres públicos pode ultrapassar os vinte milhões de reais. Eles conseguiram um ganho salarial que extrapola os limites da lei. Um procurador município hoje não pode ganhar mais do que oitenta por cento do salário de um secretário de Estado. A TV Centroamérica teve acesso com exclusividade a comprovantes de rendimentos de procuradores. O adicional por tempo de serviço varia de dois mil a dez mil reais. Este procurador, por exemplo, recebe, amparado pela decisão judicial, dez mil cento e noventa e dois reais só do benefício. O salário bruto é de vinte e seis mil e trezentos, mas não poderia passar de sete e setecentos, conforme o teto constitucional. Segundo o prefeito, uma sindicância foi aberta. Eu não sou contra pagar um direito adquirido do servidor. O que eu sou contra é se realmente a afirmação é que não defendemos, Se a prefeitura, a procuradoria que deveria defender o erário público não o fez, aí nós vamos brigar na justiça, em qualquer instância, para reverter essa posição. A prefeitura também move uma ação contra os procuradores. O município pretende com essa liminar suspender o pagamento da gratificação de produtividade. que foi a ordem judicial que veio, agora no mês de abril, para que o município implantasse na folha de pagamento deles.